Mais uma partida entre Roberto e Vinicius e Vinicius e Juventus e Batonete Aqui direto O Vinicius está aí matando bola, hein? O Vinicius está aí matando bola, hein? O Vinicius está aí matando bola, hein? E o jogo está contra ele, hein? E ele está jogando essa parede aí Passa 5 minutos, ele faz a bola para a área, ó Chega do mês da luta O Vinicius sem falta O Carlos Batonete pegou a falta em cima Não pode errar Não pode errar Não errou mesmo Não pode errar Eu vou dizer São Domeira Não errou Isso é bom, né? É bom, que bom, mas está entregando muito Está entregando muito Olha 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 Continua, hein? O jogo está bem tranquilo Ele está realmente controlando Nada Nada Boa é Maravilha São 5 minutos É, machão Eu vou aparecer na internet, mano Aí o Rodrigo Carlos Vai 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 oi, se você fala, fala, não fala o canal é o ETA ROSA ETA ROSA ETA ROSA ETA ROSA do que do mercado curta com o partido O ETA ROSA ETA ROSA ETA ROSA joga numa Rascalita É, você levanta nunca. Você não vai ensinar não, tá? Você não vai fazer outra vez, hein? Você não vai fazer outra vez. É uma bola bonita que vocês aprendem. Você vai matar a bola onde? Aonde? Tem que andar na cara. Tem que andar que vai matar. É uma nave. É, o Benito. Agora eu vou fazer outra vez, hein? Começa lá comigo, hein? Agora vai. Agora vai. Eu acho que ele deixa aquela bola, hein? Eu acho que ele deixa aquela bola, hein? Isso vai fazer outra vez. É, o Benito vai fazer outra vez. Não vai fazer outra vez. Eu acho que vai dar uma nega, hein? Eu acho que vai dar uma nega nesse jogo, hein? Vai dar uma nega, cara. É, o Benito vai fazer outra vez. O Benito vai fazer outra vez. É, ele vai fazer outra vez. Eu acho que eu perdi a fronteira. É, ele vai fazer outra vez. É, ele vai fazer outra vez. Entrevista. A gente está errando aqui agora. É, mas matou duas! 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 Já matou 3! 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 Não interrompe daí! Isso! Isso! Isso é direito! Não é bom! Minha nossa! Tira ajuda! Minha nossa! Móis que entendeu agora! Não! 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 Conseguiu até agora fazer o trabalho! Ah não! Não sei não! Ah! É para botar a bola na boca! Você recebeu a minha falta! Ah! Matou! E agora? É agora! Vamos fazer! Bola! É! É! Agora! É! 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 Patrão! Olha o patrão! É! Acho que o pobre vai começar o pobre! É! 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 Agora! Tá! Tá doido! É! É! Abril! Não é só o Natal, patrão! Pronto! É aonde patrão? Não é deu em cima! Não é deu em cima! A partilha foi melhor! É! É! E agora não sei nem pegar um bolo assim! É! Bota no seu bolo na pau! Não vou tomar para o ventão! Deixa a direita de rato! Ei! Tá! Bravo! Oicamente tá o seu bolo! A estrada é nessa em! O Petito? Mas não é muito não! Não vou tomar não! Ram Without! Muita coisa que você vai pra falar! O Petito? Esse é o caos todo! Muita coisa que a tenthza tem! Assim não morre com isso!!! Pão dueu! Mãe sur discomfort! Rara com a penawietão! Quando a pisca em baixo na pau! Fá! Na partilha foi o dosso! Fá! O prophetsか! Que pedido! O Petitito derrou! Ôep! não vai morrer agora 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 vamos ver o que que dá vamos ver vamos ver eita para sim para rapaz 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 rapaz